O que é o presidente? O que é o presidente? Meu presidente! Pode ter uma foto aqui dentro dessa foto aqui. E aí? O que é o presidente? Esse aqui é o de Kamenai. Deixa você sair. E aí, merda? É só botar a careca fora da sala. Qual a sua avaliação sobre a força do PDT que no Estado ele vai ter participado? Veja, nós temos aqui uma força que é muito clara no PDT. Nós temos a tradição trazida com muita valentia e coerência por Giovanni Queiroz e temos a renovação mais expressiva de um quadro que nós temos muito orgulho dele, que é o nosso Miro. Simbolizando nos dois, eu estou muito feliz. O desempenho na nossa chapa, por exemplo, nas eleições presidenciárias marcado pelo ódio. Foi um desempenho impressionante. Pouca coisa você tirar 18%, pouco mais de 18% de uma cidade politizada como é Belém, uma cidade que eu conheço bem com respeito e admiração. E se dependesse do Pará não seria essa tragédia Bolsonaro que estava com o governo. Então, mesma coisa o meu Ceará. Portanto, eu tenho muita alegria de testemunhar a força, a tradição, a coragem, o valor do povo daqui. Nós temos dois nomes já para a prefeita de Castaná, o nosso deputado estadual de União Age e a prefeita de Belém, o nosso deputado Miro Sanóvar. Qual a sua avaliação sobre isso? Qual a sua avaliação sobre isso? Olha, o time que não joga não faz torcida. Especialmente o Miro, nós estamos estimulando a candidatura dele, a Ananideu, nosso deputado também, se for candidato, terá nosso integral apoio. Mas a nossa diretriz, a partir da liderança do presidente Carlos Luf, é onde nós tivermos quadros com a qualificação para oferecer uma boa resposta para o problema do nosso povo, nós vamos disputar as eleições. Doutor Silvio, o PSL entrou... Doutor Silvio, o PSL entrou essa semana pedindo de auditoria da conta, o senhor já respondeu ruim. No debate, o senhor falou que isso deveria dar certo em relação ao Bolsonaro e ao Haddad. Sua previsão está dando certo? Está percorrendo? Infelizmente, meu irmão, sim. Porque ódio nunca foi bom para o conselheiro. E aquelas eleições de 2018, o nosso povo, machucado pela frustração com o governo Dilma, com todo o trauma do impeachment, com toda a crise econômica, que é a mais extensa da história do Brasil, foi impedido de parar para pensar, porque não é fácil a gente, num sofrimento desse, com o sentimento justo de ter sido enganado, a notícia infame da roubalheira, da corrupção, ali todo dia, na hora da novela, em cima de um povo machucado pelo desemprego, pelo nome sujo no SPC, pela violência, pelo medo, enfim. Esse é um caldo de cultura tremendo. E eu percebia, não é porque eu sou profeta, é porque eu tenho muita experiência, acumulei uma vida pública decente, eu gosto de dizer isso porque não é só o exemplo, e não a palavra que vão fazer o nosso povo poder acreditar de novo que a política pode produzir caminhos corretos. e hoje nós estamos assistindo isso. Bolsonaro é muito despreparado, a presidência da República Brasileira hoje está no epicentro da mais grave crise econômica e social, e ele cuida todo dia de agravar esse problema com seu desatino, seu despreparo, suas palavras jogadas ao vento, a relação internacional do Brasil se destruiu em seis meses. Hoje, por exemplo, Fortaleza, Belém, estão sentindo um impacto tremendo da queda do turismo. Só que você tenha uma ideia, são empregos de garçons, é a renda do taxista, é o artesão, todo mundo perdendo renda num país desse porque o louco do presidente da República insulta, fala bobagem, agride as linguagens da diplomacia internacional, alinhando o Brasil de forma absolutamente entreguista a uma única potência e sendo enganado. O Brasil está passando-nos pela maior humilhação internacional da nossa história. Tudo isso me dói muito, mas é preciso que a gente transforme essa dor e a vontade de lutar. Obrigado, gente. Vamos lá. Ciro, hein? Ciro.